E aí, família, mano, beleza? Valeu, vai trazendo mais vídeo pra vocês, galerinha, família, mais um vídeo aqui no canal, mano, e olha só o que lançou, meus queridos, mano, lançou Retro Moons. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal desse jogo, né, cara, faz uns 3, 4 meses atrás. O que aconteceu, cara, o game, ele era a base Pokenabe, né, ocorreu diversas mudanças no jogo durante dali, né, mano, quem acompanha o Discord do game sabe do que eu estou falando, né, E o game virou uma basezinha aí, mano, do Pessoa barra PokéWish, vocês vão entender aí, né, aquela base antiguinha, mano, do Pessoa, tá ligado? Vocês vão ver, mano, vocês vão ver mais ou menos aqui na gameplay, vamos conhecer junto com vocês, tá? Cara, quem acompanha o server sabe como o ADM é, sabe como a Staff é, né, mano, sempre escutando a comunidade, né, cara, trazendo atualizações, é isso, mano, é isso que necessita, todo mundo sabe disso, velho, escutar os players é importante. Se eu não me engano, o Mobile ainda não foi lançado, cara, o Mobile está tendo alguns probleminhas, o ADM está ajeitando, mas vai lançar o Mobile sim, tá? Esperem, esperem, mano, não pode lançar o Mobile de qualquer jeito, tá, galerinha? Tem que ter uma paciênciazinha. Mano, saiu um vídeo muito da hora, né, vai estar aparecendo pelo menos o print aí do vídeo pra vocês, do game, eu vou estar deixando o link nos comentários, tá? Não estou mais deixando o link na descrição, tá, galerinha? Os links todos agora do game estão no primeiro comentário fixado, tá, os links, vai estar o link desse vídeo, mano, que tá bem da hora, mano, um narrador profissional narrou o trailer, cara, tá maluco, mano, tá muito bom. Eu assisti o videozinho e realmente eu fiquei embasbacado com tamanha profissionalidade, cara, tá, dos caras do jogo aí atrás dessas divulgações, mano, muito massa mesmo, né? Então estamos aqui, né, vamos dar aquela conhecida no gamezinho, eu queria pijar aquele seu like maroto, o seu inscrever-se e o seu compartilhamento, cara, comenta também. Cara, comentário e like é muito importante, aumenta a visibilidade do vídeo, né, mano, vai chegar mais para mais pessoas, né, cara, o alcance, tá bom? Então, se vocês querem, né, que venha mais players para o jogo, mais visualizações aqui, cara, para mais galera jogar, só comenta aí, deixa seu likezinho, beleza? Vocês podem comentar qualquer coisa, se você não tiver o que comentar, mano, comenta o que você comeu hoje, merendou hoje, tá ligado? Enfim, que da hora, né, mano, estamos trazendo vários poquetibias aqui, muito massa, tá ligado? Mas é isso, mano, vamos lá, vamos lá e vamos dá, né, cara, vamos conhecer, vai compartilhando tudo aí, se inscreve no canal, siga-me aí nas redes sociais, as redes sociais estão na descrição, os outros links do jogo, pá, não tão, tá, cara, tá tudo no chat, tudo nos comentários, beleza, vamos lá, né? Aqui tem um entrar, mano, tá tudo aqui embaixo, né, eu coloquei até meu bonequinho do Coyaco aqui em cima, cara, para não subir ali nas coisinhas e eu já falei o motivo do meu boneco do Coyaco sempre estar nos meus vídeos, né, mano, porque senão os caras pegam vídeo mesmo na torre assim e utilizam, tem cara gaiato, tem cara gaiato para tudo, mano, tá? Então, vamos lá, mano, vamos lá, o game bem editadozinho, né, pelo que eu estou vendo, Cash Log, tem os atalhos, tem o guidezinho, a mensagem do dia, né, árvore de talentos, obviamente não veio, o upgrade, ó, o Light Shop, né, cara, já, já, vamos dar uma olhadinha aqui, informações de vida, pá, 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 é, habilidades, inventário, controle de combate, lista VIP e batalha. Cara, se eu não me engano, eles pegaram do Poker Light, né, a base do Poker Light, já que tem Light Shopzinho aqui, mano, eles mudaram aqui com o Retromons, muito bom, tá, cara, eu já joguei o Poker Light, eu acho que já divulguei para vocês, o game é muito das horas, né, vamos começar aqui, obviamente, vamos falar aqui com Arceus, né, cara, o nosso Deus Pokémon, vamos dar uma faladinha com ele, sim, mano, tá, isso daqui também é necessário em todos os Poketibas, tá, irmão, se você quer lançar um Poketibas, coloca, barra, é, a janelazinha de conversa, mano, por favor, por favor, mano, isso tem que ser o básico, galerinha, pô, mano, ajudar, mamãe, ajudar, mamãe, o que é que a senhora quer, mano, tá bom, né, mas, cara, isso daqui, galerinha, é a, 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 como é que eu posso falar, mano, mano, não tem, não tem uma palavra, tem uma palavra para isso, mano, isso aqui é boa, ah, qual é a que eu gosto da, de tudo, das antigas, cara, tudo, mano, mas isso daqui facilita tanto a nossa vida, isso aqui é facilidade, né, isso aqui torna o game mais fácil, mano, não mais fácil, não, mas, ai, meu Deus, o cara sempre me esqueceu das palavras, velho, meu Deus do céu, mais, mais prático, pronto, né, o game tem que ser mais prático, né, velho, é, ajuda, mano, deixa essa entrada aí, pra você, né, pra conseguir sua entrada, você deve escolher um companheiro, né, pra levar em destaque, você acabei de capturar, tá, mano, então, velho, geralmente, sempre de fogo é mais fácil de começar, porque planta, você captura de boa, né, então, vou começar com esse caquinha aqui de Charmander, apesar de eu não gostar desse Pokémon, é, entrega, vai até virir, te pego minha encomenda com Steve Janks, né, mano, aquela missãozinha básica lá, né, vamos dar umas olhadinhas aqui, mano, cadê meu Pokémon, alô, alô, olha, tá aqui, 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 my Pekomon, my Pekomon is base, and the Crows, and the Five, o que é isso daqui, isso daqui aqui embaixo, acho que é os moves dele, mano, não sei, oxe, sempre quando eu uso o Charmander, ah, tá usando agora, olha, sempre quando eu uso o Charmander, dá uma lagadinha, mano, é, pronto, galera, eu acho que já voltou, já voltou, já voltou, vamos dar Pokédex agora no Charmanderzinho aqui, mano, né, provavelmente ele falou Charmander, né, mano, eu tô com o áudio do jogo desativado, né, mas provavelmente ele falou o nomezinho, né, aqui tem uns golpes, né, cara, coisa básicazinha aqui, como vocês estão vendo, né, os detalhes aqui do Pokémon, como abilities, papapá, special ability, blaze, quando o Pokémon quando o blaze o movimento ficou com a devolução, tem agora, né, tem as special ability, lembrando a vocês, egg moves, né, mano, tem os TMzinhos aqui, como vocês estão vendo, cara, o jogo é bom, o jogo é bom, tá, cara, o jogo é bom, e nível 16 ele tá evoluindo, evoluindo para o Charmander, né, cara, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa árvore de treinador, né, mano, lembrando, tem o ULV de treinador e tem o ULV do Pokémon, tá, velho, obviamente, vamos focar no Cat aqui, mano, Bufo, tem mais quantos pontos, tem mais um pontinho, né, sei lá, velho, eu quero experiência de Cat, né, vamos dar, Bufo, né, pra liberar, e depois a gente tem que liberar esse aqui, o coletor, né, quando a vó for jogada no Pokémon, caso o Glute não tenha sido coletado, será dropado no chão, tá bom, mano, e provavelmente tem autolute, tá, galerinha, provavelmente tem autolute sim, mano, cotor de combate, inventário, né, habilidades, informação de vida, tá ali em cima as habilidades, cadê minhas habilidades? Não, não quero habilidades, e vezes o piquente, talento free, atares, guia do mensagem do dia, é, provavelmente tem autolute, ultimo, deve ser algum comando, tipo, é, barra loot, é, autolute, né, alguma coisa assim, barra autolute, tá aí, ó, autolute off, é barra autolute, tá, galerinha? Meu Deus, cara, vai, fala o bagulho, mano, ó, caraca, oxi, meu Deus, ai, pronto, tá, ó, pronto, tá, ó, agora os Pokémon que eu matar, vamos de comes, né, velho, ó, chamandezinho, vamos dar um alimento pra ele, cara, o alimento aqui é uma energia a mais, né, uma vidinha a mais, então vamos dar, galerinha, show, show, cara, lembrando, os links estão tudo nos comentários, tá, cara, tá dando alguns problemas, alguns links, né, então, ok, control, ó, para brincar na divulgação, ó, mano, contra o que? Não, não é contra o que, as missões, mano, cash log, né, aqui, história de canto, né, mano, começamos em canto, obviamente, entrega especial, então tem as questzinhas, né, mano, né, as principais quests, acho que vai ter um brother aqui pra batalhar, tá ali, o Adolfos, né, mano, se ele quiser batalhar, mas por hora não, quero fazer, ó, tem outro treinador ali, mano, vai treinadores, né, treinadores espalhados por aqui, é interessante, vamos dar porque, né, que você acha que vai ganhar XP com isso, mano, foguinho, foguinho, alô, tem habilidade não, já, mano, ah, eu esqueci de upar, calma, 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 calma aí, peraí, 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 volta, 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 irmão, peço perdão, peço perdão, peraí, me desculpa pela minha nubice, calma, mano, calma, 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 galerinha, antes de tudo, por favor, mano, o pessoal abre de talento, tá, não seja burro igual o Coyaco, mano, por favor, né, vamos bater logo aqui o ataque dele, vamos para isso, vou para isso, isso aqui sacrifica o que, mano, ah, eu sei isso aqui mesmo, pronto, ataques, mano, tá aqui, ó, aprender, cara, aprender, aprender, ah, isso aqui eu não posso ainda, mas tá aí, cara, agora sim, mano, é por isso que não tá aparecendo os moves, que eu não tinha aprendido ainda, agora vamos de comes, mano, agora vamos de bala, peraí, eu aprendi, mas eu equipei eles, eu acho que eu não equipei, né, deixa eu dar uma olhadinha, não, não equipei não, ah, não guardar, vamos guardar então, tem besteira não, um, dois e três, agora a gameplay começa, vamos, foguinho, foguinho na boca de menino, foguinho de novo, foguinho, auto-loot, não tenho pokebola, pô, o professor Cavalho não me deu nada, mano, será que tinha algum baú lá no início, eu não vi, não sei, né, eu acho que é depois da primeira missão, se eu não me engano, ele me dá essas coisinhas, né, cara, foguinho na boquinha de novo, mais foguinho, cara, bora fazer logo essa primeira missão, né, velho, vamos dar essa continuidade nessa primeira missão, deixa eu dar só um alimento aqui pro meu Pokémon, e aqui, meu querido, vem, alimente, pronto, fique na paz aí, cara, lembrando, galerinha, né, o Poketiba é realmente, ó, gente jogando, gente joga, o Charmeleon tá bonito, tá, mano, Charmeleon tá bonitinho, mano, não tá tão feio, não, né, Charmeleon tá bonito, gostei da espada do Charmeleon, né, mano, geralmente as partes do Charmeleon são sempre as mesmas, né, aquele anãozinho, né, aquele anãozinho estranho, mas no caso desse aqui não é não, mano, vamos tacar fogo nesse bicho aqui, mano, ó o Grow, ó o Scratch, ó o Fogo, ó o Scratch, ó o Fogo, né, mano, eu não posso fazer nada ainda, então vamos passar reto, né, como é o primeiro vídeo, é só pra falar pra vocês sobre essas coisas tudo, tudo, né, cara, do joguinho, né, no caso, explicar, né, as principais mudanças que teve no jogo, pá, 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 mas o jogo tá bem bonito mesmo, né, pelo que eu tô vendo, cara, tá bem clean, né, é a base real oficial, né, velho, se eu não me engano, né, porque lembra muito o Poker Lite, pra falar a verdade, né, o Poker Lite tinha essas coisas roxas aqui também, eu não lembro muito, no caso, faz tempo que eu não jogo, né, até porque fechou faz um tempo, né, mas só pelo Light Shop aqui, cara, eu nem sei o que é que tem no Shop, vamos dar uma olhada aqui no Shop, mano, ó, tem os packzinhos, tá, mano, ah, lembrando, galerinha, vai ter um sorteio de 100 retrocons, mano, domingo, domingo, domingo vai ter sorteio de 100 retrocons, mano, e pra, parece que próximo mês já vai ter um torneio de inauguração valendo real, mil conto, mano, mano, mil real, galerinha, real, é real, tá, mano, não tô falando de mil conto no game, não, é mil reais, mil reais, mano, torneio de mil reais, caraca, mano, fora esse sorteio que vai ter amanhã de 100 retrocons, tá, galerinha, então, mano, vamos dar aula, né, cara, ó, tem os 100 retrocons, mano, aí não, é o valor, pensei que eu tinha isso, ah, eu tenho um saldo a zero, ó, tá aqui, ó, tem algumas coisinhas aqui, né, como os packzinhos, lembrando, você ganhou sem retrocons, você pode tá comprando esse golden pack, né, mano, que vem, pack de fundador Chad Diamond, tipo, tempo limitado, tá, galerinha, você vai ganhar 50 retrocons, né, mano, você vai pagar 100, vai ganhar 50, né, é, 15 supply box, 3 comum TM box, 5 IV ticket, golden robot, old fleet exclusivo, ou, 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 muita coisa, tá, mano, né, aqui tem uns prêmiozinhos, né, mano, com os vips, provavelmente posso até dar uma live fazendo algum sorteio pra vocês, né, cara, provavelmente só a DM, né, quiser aí fazer alguma livezinha, enfim, mano, né, cara, aproveitem esses dois eventos que vão ter, próximo mês evento, né, um x1zinho, né, mano, não sei como que vai ser esse PVP, mas vai rolar P valendo mil conto, mano, mil real, mano, mil real é muito dinheiro, mil real, eu sou o melhor, mil real, e amanhã sorteio de 100 retrocons, tá, galerinha? Então, dale, mano, cara, parabéns à staff, parabéns à staff, tá, mano, tragam, escutam a comunidade como vocês já estão fazendo, isto é mega importante de veras, ó, o cara capturou o Shiny PJ já, hein, mano, lembrando, galera, eu acho que uma Ultra Ball você capturou um PJ, tá, mano, né, que é sistema de pontos igual, né, a antiga base do Pessoa, né, velho, até porque o game é realmente a antiga base do Pessoozinho, então, cara, se você, ouviu, se você ver um Shiny Ratatá, Shiny PJ, Shiny Kartepi, vai ser fácil capturar, tá, mano, é só um Ultra Ball, você pode capturar com uma Poké Ball normal, obviamente, porque tem sistema de pontos, né, mano, mas, cara, você não capture, é isso, né, mano, infelizmente, não só de captura se vive o homem, tá ligado? Bem bonitinho, muita gente jogando, né, cara, lançou agora, lançou hoje, né, estava vindo com as atualizações, mano, irmão, eu quero encomendas aí, pai, encomendas, mano, encomendas, né, eu quero ver, por favor, entrega pra ele, eu vou entregar, tá, cara, eu vou entregar, isso aqui é o marketing, mano, eu não acredito, eu não acredito, tem um mercadinho, galerinha, tem um mercadinho, mano, tem o mercado, tem o mercado, parabéns, parabéns, tá muito bom, já é um jogo bastante jogável, cara, se você botar 200 play aqui no jogo, já vai ser um jogo grande, tá, é isso que eu falo, os caras tão tão loucos, mano, tão muito bons, cara, muita coisa me tá trazendo, escutem os plays, cara, poxa, mano, eu fico muito agoniado em falar isso, porque, cara, tem muita staff que não escuta, meu irmão, se você não escutar os plays, você vai escutar quem, quem, você vai escutar quem, cara? É os plays que fazem o jogo melhor, mano, obviamente, você não vai escutar, é, sei lá, ô, Coyaco, pelo amor, sei lá, né, vamos, suponho que eu sou um dono de um Pokétipo, o cara chega pra mim, ô, Coyaco, me dá um shine aí, mano, não, você não vai escutar isso, cara, é escutar sugestões, mano, escute, não, não, entra no ouvido e sai no outro, cara, cara, os games estão dando sugestões, mano, faz enquete, cara, é necessário isso, eu não tô falando isso pra, cara, pra qualquer um, não, falando pra quem vai criar Pokétipo, cara, quem tá criando, quem pensa em criar, mano, pelo amor de Deus, isso é o básico, mano, pelo amor de Deus, isso é o básico, isso é o básico, tá ligado? Olha aqui, mano, a staff tá escutando, cara, olha o que acontece, tá ligado? O jogo fica fluído, mano, o jogo fica gostoso, o jogo fica com plays, fica jogável, vocês entendem? Entendem? É isso, mano, é disso, cara, é isso, cara, é isso, mano, é disso, cara, tá bom, tá bom, né, mano, já falei muito, já falei muito, né, isso aqui tem outra aba de Pokés aqui, mano, tá bom, né, então vamos lá, cara, eu queria bater com o Jerel aqui, mano, ó, Jerel, vamos de duel, mano, vamos duelar, bora, dificulte 20, bota esse teu Pokémon aí, mano, acho que eu tenho medo isso daí, pai, Ah, peraí, deixa eu diminuir teu ataque, pronto, tá aumentando a defesa, mas eu diminuo o ataque, trouxa, lança outro aí, lança outro, acabou já, Kakunga, pois toma, Kakunga, foguinho, pois toma, Kakunga, mas foguinho, galerinha, se vocês quiserem sério, fala, mano, eu, nossa, eu faço uma série disso aqui brincando, tá, mano, meu amigo, eu faço uma série disso daqui na paz, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia, mano, pô, esse jogo é muito gostosinho, essa base é muito boa, eu amo essa basezinha, velho, cara, pô, tô ficando sem fogo, hein, matei, tem mais um, oi, irmão, até bem que o meu Pokémon tá upando, eu vou tacar só fogo, mano, ó, ataquei ember, ficou ember, ah, 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 meu amigo, pelo menos eu tô ganhando XP, né, caraca, o cara só tem metapó de Kakunga, mano, Kakunga, olha, é seis Pokémon, seis, seis Pokémon casulo, os bichos que não dão dano, mano, os únicos danos que eles dão é bug bite, tá ligado, acabou, ô, louco, ganhou um dinheirinho bom, tá, win, aí já vem aqui na árvore de talento do player, né, mano, aqui, ó, requer level 8, ó, já posso aprender, requer level 12, eu posso? Não, acho que ele tá nível 11, né, meu bicho, mano, é, eu já não posso, eu já não aprendo, tá ligado, isso daqui requer o quê? 17, tá ligado, ó, 24, mano, isso daqui, ó, aqui tem chance de paralisar o alvo, Dagon Brave, mano, ó, que da hora, vamos colocar isso aqui no, 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 no loot 4 aqui, mano, meu Deus do céu, desculpa, eu sempre me esqueço, mano, buffo, bumba, é, Adams, vamos upar isso daqui, né, cara, upar isso pra achar o ataque dele aqui, ó, full, treinadorzinho, né, mano, vamos upar isso aqui, tome, upar mais isso aqui, ó, acho que tem que ocupar até 5 pra liberar o resto, tem que ocupar tudo pra liberar o resto, mano, pra liberar o de cima, ó, louco, ó, louco, vamos ver aqui as informações, cara, como é que eu vejo as informações dele, questão de VV, essas coisinhas, né, eu não me lembro, mano, tem uns em vez o Brigade aqui, né, mano, que tem, mas em questão de EVs, mano, eu não lembro, o EVs eu não lembro, ó, só tem pra evoluir, mas evoluiu a nível 16, tá bom, tá, tá, com o tempo nós vamos aprendendo mais, né, velho, é isso, isso é a base, né, de tudo, a base de tudo é a base da conversa, né, do diálogo, né, então vamos dialogar na paz, mano, é, depois nós vemos tudo isso daí, tá bom, galerinha, mano, comenta o que vocês acharam, né, eu já vou tá encerrando esse vídeo, só vou entregar aqui o Coisa Professor Cavalho, novamente, parabéns aí, staff, tá bom, galerinha, mano, se vocês quiserem mais vídeo do game, só dá, e vem jogar, mano, Retromon tá muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, né, velho, que reviravolta que o jogo deu, TOF, cara, esse anime é muito bom, cara, meu Deus do céu, nossa, eu consigo mudar de, de, de conversa tão rápido, né, cara, de sentido, enfim, vamos lá, entregar, tá aí, mano, tamo junto, obrigado, é nóis, valeu, tamo junto, é par, e par, e par, par, a par, cadê que eu uso, as cashlog, mano, agora eu tenho que bater o contínio de nada de pilter, ó, e tem a história de Rowan, mano, espero que você não me aparenciar, o quê? É sério, dá? Mentira que dá pra ir pra assinou? Não dá, assinou não, Rowan, pera, assinou? Rowan, mentira, não, vou testar esse daqui, mano, porque a coisa eu queria outra conta, né, mano, fizemos nada ainda mesmo? Pera aí, pera aí, mamãe, mamãe, eu vim me despedir da senhora, já, mamãe, eu acho que tem que terminar a de canto, mano, tá ligado? Ou dá pra iniciar lá? Despedir, mamãe, despedir, será que tem como? Ai, não, acho que só dá pra ajudar. Como vai essa jornada, meu irmão, isso é de canto do Pokémon, tchau, eu só quero me despedir, meu, eu quero ir embora! Agora, tá bom, tamo tamo junto, galerinha, é isto, eu acho que só quando terminar, meu encanto mesmo, você pode ir pra aí, Rowan, cara, Retromons, muito bom, galera, tamo junto, abraço a vocês, um falou e um rei, valeu, pá!